Música Penetelha detenção, suspeito de fama, cantora Maria Vitori e a rede social. A Polícia Nacional Timor-Leste e o Departamento de Investigação Criminal Nacional e a sexta-feira executa mandado detenção do Tribunal Judicial Primeira Instância dele com o número de crime único, mas com a crua tolo-tolo para a rede social. Ponto DICMR, onde captura suspeito inicial VM-6B e a aldeia 20 de setembro, suco Bebono, post-administrativo Don Alesu, tambem difama cantora Maria Vitori e a rede social. Da da unha, Penetelha detenção, suspeito de referência e o comando Penetel-Municipio dele onde cumpri horas e turnores em rua, onde submete o processo primeiro interrogatorio. Antes de ver, vítima de ver o enganese a cantora Maria Vitori, o inicial ENI, até o queixa a Polícia Esquadra Don Alesu e a loronga ronda-se em fulano março, cotu, quando o vídeo de ver autor o inicial VM-6B, Espanha e a Medias Sociales, onde difama Maria Vitori. No Maria Vitori, nós, a cara clori autor do Ministério Público, onde o processo atuar lei. João Carlos Tomás Suárez, Xemén.